Vem cá, vire. Só. Posso? Posso. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora é com energia. Mais alta? Claro. Mais energia agora. Mais alta? E fecha sempre. Vou dar a câmera no prato. Mas é preciso... Enfim, pode olhar para a câmera. Lá... Assupña... A escuridora, vai a mão. Ás pedido! Não isto é nada. Vai cara já. Não põe a chamada. Sobes, desces, sobes e desces. Ok. Vai. Opa, veja a bateria conforme a onda dá, não é? Estou suado. Opa. 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 Com cada beijarda. Ok. Também metes o playback. E depois preparas para entrar. Quem é que entra com a almofadas primeiro? Eu e depois. Eu. Tem que ser uns de cada vez. Tem que ser uns de cada vez. Solta aí a parede. Não é nada. Entra. Entra. Entra, vai. Força, força. Força, mais gente, mais gente, mais gente. As penas. Eu É luânico. É luânico. Vai, vai. Vai para mim, lá para mim. 2 Gültima O que é isso? O que é isso?